Desde criança a luta me consome Ainda me lembro do que aconteceu Uma doença afeta qualquer homem E pra ela o guerreiro mais forte morreu O meu pai com a doença no coração Há tempo não achamos a cura Ele parte o mundo sem proteção Mesmo sem chance foram a luta Tô de despertados pra matar Mas sem meu pai não temos chances de ganhar Cidade destruída, sem chances de vencer E um por um, ficada, guerreiros é morrer E eu já corrirei sem o pico invertida Diversas tentativas pra todos perderem a vida E quando achei, quando achei Quero fim, quero fim Despertei, despertei O super saiyanjão Com poder A luz da esperança Então Brindarei-me pra os proteger Me guiarei com o coração Se me fortuna no pai Aquele observa o medeiro Qual que enxerra busca a paz Qual que o mestre não pega O que me surpreende tanto escuro Eu vou me tornei a luz da sua Hoje em dia sou só eu Junto com Trunks aqui Você é a última esperança A chance de vencermos eles Cada vez mais eu pareço com meu pai Mas perdi meu brilho ao ver todos morrer Pra que o mundo em guerra consiga ter paz A partir de hoje eu vou treinar você Lembre-se só tem nós dois Cada vez está lá fora Então o que vai fazer? Concentra! Se não desperta super saiyanjão Sua mãe cê não vai salvar Sua força não é o bastante Entenda! No meio do treinamento eles atacaram e vamos evitar Individualmente eu sei que eu venço Mas Trunks ainda não pode flutar Quando eu perdi meu brilho Ficou ainda mais claro que A última esperança não sou eu É você Olhos abertos Ainda tô vivo Use sua raiva Pra dominar isso Acresiste nisso Só quando estiver a beira do fim Você vai se transformar Bota tão pouco pra ser conseguir Mas eu não posso Mas eu não posso esperar Tantos estão morrendo Eu vou atrás deles Mas você não pode me seguir Então Trunks Fuma por um momento E quando acordar Comprar aquilo que eu não consigo Podem vir Mesmo sem graça Eu vou dar um jeito Sem desistir de brincar Mas me pergunto se fumo guerreiros Se eu conseguir te orgulhar Eu achei que eu era a última esperança Mas mesmo que eu não seja Seque sua vontade É de todos os outros O Trunks Seja orgulhoso que nem o seu pai Então sabe o quanto o meu merece Seja só sabe que nem o meu pai E minha vontade carregue É Não dê lugar para o ódio É Sabe oculto com você É Livre esse futuro do mal É Seja mais difícil aqui Com poder A luta esperança Então Brilhante pros Proteger Então Segue com o coração Seja forte igual meu pai Aquilo se é igual vendêva Volte de ambos capaz O mundo é sem o prêmio Porque mesmo pede todo escuro O seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão